Uau! Então vocês são do famoso Miyagi-Do? Falaram muito de vocês. Mas eu não entendi por quê. Vocês não parecem grande coisa. Ah, é? Mas vai entender quando eu pisar no tatame amanhã. Peraí, cara. Não vale a pena. O Rob tá certo. Deixa pra lá, beleza? Eles são só mais um dojo aqui. Tori, espera. Será que ele vai chorar? É pra gente se preocupar? Não. O Rob vai ficar bem. Eu não ficaria bem. O que foi?